Oi Internet sempre O OBS sempre mostrando aquela mensagenzinha Assim que porra é Não é essa porra da vez Assim que porra é Tá de boa Meu nome é meu irmão Tá dando uma cilada gigante Enfim Tá dando uma cilada gigante Tá dando uma cilada gigante Preciso voltar Tá dando uma cilada gigante O que é isso? Nossa, tomei um hit, passivei, tomei outro hit e morri. Passivei de novo, morri de novo. Caralho. É, eu deixei aqui. Mas o que? O trash? O trash, mas os elites que aparecem. Tá escolhendo o mapa ou tá indo? Tô escolhendo o mapa ainda. E aí, Jumfreire? Beleza? Tá escolhendo o mapa. Umas pedrinhas aqui, rapidão. Não sei o que danado dá nessa porra desse UBS que fica dando essas travadas, mano. Esquisito isso. Cara, tô no guardião e tô saindo. Não vou ficar. Vai de um V ruim? É, o Raiziel. Aquele skatista que eu falo. Mas é porque não tô animado pra terminar. Ah, as coisas que não faz o menor sentido. Prefiro não fechar. Ah, não vai ganhar XP. Não tem nada, não. Tem hora que é pra passar raiva, velho. Tô fora. Eu vou tentar ainda ver se ainda sai uma mais rápida. Mas aí é caçar, bofrão. Aí se tiver... Se tiver o mapa perfeitinho, fica difícil. É, eu não sou fã de arcanista, né, cara? Então, vou cacar essa mapa com arcanista, nem... Ô, boa tarde. E aí? Boa tarde. Olá, Doutor, tudo bom? Beleza. Irmão, entrei hoje aqui no Globes Squad. Nem sabia que existia isso aqui. Pô, irmão, comenta que não tem um tom, mano. Comecei a jogar Diablo que tá caos. Tô puxando aqui agora quase 3 mil de párago. Boa. Valeu, mano. Só queria falar isso antes. Beleza, tamo junto aqui. Qualquer coisa... Já foi. Por que? Por isso que é falar obrigado rápido e sair. De qualquer forma, acho que eu vou subir ali pra... Mais tranquilo aqui pra responder a galera na live. Passar lá ali em cima. Tranquilo. Puxo vocês pra lá? Pode ser. Oi. Vamos lá. Tô com quantas pedras... É... É necessário deixar progar em grupo. Eu vou... Nunca de nem. Fila quanto é que está o tempo do Arcanista Tem tempo para Lodge, acho que o Lodge é o maior tempo que tiver Não sei, estou fazendo o rank para dar uma brincada depois Ah, nenhum conjunto de 6 peças, verdade, nem sabia 6,56 Top Quanto de Paragon? Ah, mas nenhum conjunto de 6 peças Não, está só em Amigos aqui 150, 450 450 450 Eu acho que deve ficar bom essa Tá ligado aquele peitoral que A gente se perde muita vida só da crítica Não Mas não Tem um peitoral, esqueci o nome dele Ah, deixa eu ver Vou ver qual é a De acordo com a vida pautante É Então está em 25% Seus ataques só dão crit Vamos ver como é que está aqui esse negócio Grande João Victor Valeu meu querido Muito obrigado pelo Prime Tamo junto hein Valeu, ajuda demais Dois meses ajudando a minha família Valeu, tamo junto hein E aí trutão, beleza? Como é que está essa força? Quatro e cinquenta Quatro e cinquenta Quatro e cinquenta Vamos ver o Paragon Seis e pouco Faz sentido Faz sentido Nossa, três quartel seguido Que eu já abri Hoje eu vou ser a pessoa que vai abrir fenda, viu? Pra brincar Vou ter certeza Vou ter certeza É, essa aqui fica interessante Usar uma unidade, viu? Como é que seria isso aqui, hein? Como é que joga com a ponte, hein? Como é que joga com a ponte, hein? Não estou sabendo jogar nem normal A capa de cinza A capa de cinza só dá elemento... Igneo É Bom, é pra ser, né? Eu não sei Se tem como mudar Acho que não Tem como mudar, não Não faz muito sentido mudar, né? Não tem como mudar Por essa diácono, velho Essa build Eu perdi Vamos ver Aqui eu tenho Mas eu não preciso dessa redução aqui É melhor pra daniar aqui Que interessante Vamos ver o que a gente poderia Usar nessa build aqui O que é que a gente tem de item? Que é pra usar? O que é que a gente tem de item? Temos o elmo Temos o elmo Temos a abraçadeira Temos a abraçadeira Temos o elmo Temos a abraçar Temos essa obrigada Andamos aqui é um monótono de pedra vem o coração de átua não tenho nenhum é uma idade tá bom colocar a unidade no colo tem um seguidor será que isso tem eu jurava que tinha uma monótona de pedra boa é mas só tem suporte aqui suporra eu queria isso aqui ó eu posso tentar fazer a primeira dela né isso aqui é uma isso e aí a lição beleza cara eu nunca joguei o POI acho que o máximo que eu testei uma vez foi um negócio de uns 10 minutos mas não cheguei a conhecer mesmo o game não o pessoal disse que é muito bom né é e aí olha aí реб neste post nós temos agora Obrigado. E aí, Zé Francisco? Beleza, meu querido? Boa tarde. E a calça? Não guardei nenhum da... BlackTorne? Como assim? Não tem BlackTorne? E aí, Zé Francisco? Qual é o nome daquela luva que você ganha... Ganha uns escudos. Ah, ela é de caçada. Caçada, é. Ela é de caçada. Toda vez que você usa poção, dá 10 minutos, né? É, acho que eu tenho que usar essa daqui, né? Dá uma nova, não vai ter como fugir disso, né? Dá uma caçadinha que você fizer, você pega ela. Vou ver o nome dela aqui pra você, já, já. Vou ver aqui no cubo. Acho que no cubo... Ah, posso botar uma anópolis aqui. É a luva de... Luvete de São Arche, né? É, é essa mesmo. Eu vou receber dano pela primeira vez e um grupo de elite ganha um escudo com lento de 150% de vida por 10 segundos. Não sei se teria alguma outra coisa mais interessante. Nem se é uma aqui de... Sumi. Eu tenho que me adaptar a jogar com essa porra, eu não sei. Joga um pouco aqui a semana. E deixei os boletos pra ficar. Boa! Tem que dar uma equilibrada aí, José. Mata da canalização serve. Isso é uma anópolis. Tô jogando espinho. Caralho, não tem nada mais interessante aqui. Gastei 1 minuto e 21 no guardião com o necro. Caralho. Natação temporal tem no na gélida. E não. E não. Não vou ter nada pra resetar aqui. É interessante isso aqui, eu acho. Alguma mudança aqui, será? E aí, pampaloni, beleza, meu querido? Aqui, eu vou abrir mão de quê? Será que é da ruína? Acho que é da ruína. Caralho, abrindo mão da vingança de Zê, velho. Não faz muito sentido pra mim. Mas o cara usou dilatação temporal. E ele tirou. Tá gelo aqui. Perfeitiças. Braco negro. Porte. Tirou familiar. Ali faz mais sentido pra mim usar aquele álbum. Tem como comprar W2 pra nível collection e mandar as expansões pronta a conta. Cara, eu tive essa dúvida também, pampaloni. Eu acredito que não. Você teria que comprar separado. Mas separado não vale a pena a conta da promoção. João Vitor é o Jefa? Não sei se eu te falar que essa caixa de Vespa também. Tem, galera. João Vitor é o Jefa, né? Que joga com a gente. Eu acho que é. 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 Não tenho certeza não. Não me lembro. Por enquanto, vamos ver como é que fica o Lua. Tirar esse daqui. Opa. Caramba, no Xbox eu não sei o que dizer, Wesley. Tá compensando mais fazer caçadas, reforjar, tentar speed, GR, mais cada lá. Cara, depende do item, Bruno. Eu acho que pra fazer reforjar no cubo, eu acho que vale a pena uma arma, um amuleto, talvez os anéis, mas pra todas as outras peças, eu acho que é melhor fazer speed, mais cada lá. Existência aos elementos. Tá bom. Beleza, Bruno. Mas se for algum item mais específico de arma, acho que vale a pena. Eu acho que não vou ter uma unidade pra colocar aqui. E aí Vamos lá. Vamos ver se tem um cana aí. Vamos ler pro cubo. É, o set não compensa muito não. A... Pela segunda receita do cubo, fica muito caro. Acho que cadá-la e... Fazendo umas speeds, você consegue melhor. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Atenção temporal Eu ganho aqui, todos são arcanos, mas o meteoro já é arcano. E como eu abro em mão? Aqui já vai sentar na porta. Será? Ah não, então confundi, achava que era o Jepa que jogava com a gente. Ele também, se eu não me engano, também é João Vitor. E, vamos ver. Interessante isso. Enquanto, acho que eu vou usar esse. Não é isso aqui mesmo, vai. Isso aqui. Então, agora eu posso fazer. Vamos ver como é que fica esse pessoal louco. Um dano e um dano e um dano e um dano. Eu acho que seria isso, colocar uns caldescens, tá, aqui, o que ela está usando não faz sentido usar a exposição elemental, ou faz, vai ter que ser com a exposição elemental, mas não. Obrigado. Eu acho que é melhor, não consigo ficar parado nessa vida. Vou usar uma pedra de Jordan também, inserir basicamente isso aqui, estou com conta de vida. Vamos ver como é que se sai aqui. Nossa, a gente tem que ver. Ah tá, isso é isso, é verdade. Eu estou me preocupando com os elementos aqui, sendo que não é tal racha, né. Eu não fiz recorde exatamente por conta da... dos pilares. Veio power primeiro, depois o condutor. Só veio os dois pilares. Qual o tempo? Ó, eu estava fazendo cinco minutos e pouco quando veio o guardião. Eu ia fazer seis minutos e pouco com o neco. Caralho. Mas aí, como veio trocado, né, o condutor veio no final, eu demorei quatro minutos para matar o guardião. O guardião é chatinho, mas não vai matar solo. Dependendo de qual venha... É, vem trocados os pilares, se viesse o power no final eu fechava rápido isso aqui. E outra coisa, ganhava mais tempo no meio da fenda ainda. Como você passa, se passa, é ok. Se você passa, é ok. Mas se passa... Tchhh! 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 Tchau. Deixa eu saber se eu vou causar dano na 150 com essa dele aqui, ó. Deixa eu saber se eu vou causar dano na 150 com essa dele aqui. É, pra mim não faz muito sentido explorar se derrubando essa binde aí. A ideia de peitoral aí, lendário, galera. Não, ou aumente dano, algum que seja, que tenha algum poder lendário interessante. Precisa ser necessariamente de... pode ser defesa também, sem ser a Coraça de Acla. É, a 130 foi de boas. Mas sem tirar nenhum outro íter, né? Você pode usar o peitoral de tal guild, o braçadeiro, o ombreiro. Mas é a B de LOD. Ah, pra LOD. É, vai ser um lendário. Aqui eu posso colocar... Vou testar isso aqui. No lugar... Se eu consigo a muro. Vamos ver o que acontece. Tudo bem? Vai ficar ótimo em você. Eu não posso carregar mais nada. Caralho. Eu não posso usar isso aqui, né, mano? Também. Uma visão dentro da Ariel. E aí? E aí? Algum morte. E aí? Tem a dano elemental pisando da Ariel. Voltei. É. Foi interessante também. Caralho, eu gastei 40 pedra. Fiz uma fenda. Espera aí. Ah não, essa aqui é a de Arcanist também. Eu tô rodando errado. Olha aqui. Então esse aqui. Vamos colocar... Aqui. Eu vou tirar isso aqui. Para dilatação temporal. Passando isso aqui. E aqui. Posso... Tirar isso aqui. E botar um... Um... Um buraco negro com zero absoluto. Interessante. Espeitoral de Aquila. Acho que não tá me ajudando muito, velho. Deixa eu ver se eu... Não posso pagar por isso. É tipo... Eu não vou conseguir deixar o... O recurso em cima de 90%. Tá ligado? Com esse... Meteoro do Pacto Estelar. Aham. É impossível, velho. É. Não tem como reduzir o dano. Então aqui eu posso tentar. Cadê? Feitoral. Vamos ver se a gente consegue. Interessante aqui. Fazendo um 10. Dois. Veio aqui. Ainda vem o ancestral. Eu tenho 4 atributos ele. Ah não. Vou botar os... Nois batiz ainda. Acho que pode ser o peitoral do tal racha também né Te dá velocidade de ataque Cabeça que eu tô lembrando Vamos lá aqui, o que é que teria pra usar nesse slot Cabeça de cinza não Espinho Eu tenho peitoral que eu posso equipar Eu tenho aurodermis Curaça de átila Curaça de cinzas Curação de ferro Esse aqui, acho que é o mais interessante Aqui não tem nenhum, então vamos usar esse aqui mesmo Curaça de cinza Caralho, um engaixa Engaixa Fez um engaixa Pegou uma passiva uma merda, mas Bora ver se o que é que dá Será que vai sem caldeção Você tá aqui dando elemental, você tá com Caracano É Mas também não sei se é o melhor nesse caso aqui Essa build Tem aquele No necro usava esse bastante No arcanista pode até servir E quando você tá abaixo de 25% de vida É esse que eu tô usando já É Eu acho que esse é o melhor que tem É o A hora de shima Shimizu É Só que o meu veio com 20% Vai vir um ancestral, vou usar essa porra E aí Rafael, beleza? Não, essa build é de Lodi Legado dos sonhos Vou ver se dá pra fazer Nossa, velho Minha vida foi lá pra casa da China Mas Vamos ver se vai Vamos ver umas 140 Se fica melhor Vamos deixar Uns 400 aqui, eu acho Acho que tá legal Tá aqui Tá aqui Ó, esse aqui tá bem Vejamos Vejamos Tchau Tchau Eu preciso já fazer uma coisa aqui em casa, uns 20 minutos eu sou de volta Beleza Eu já volto aí Morreu Ih, Thiago, obrigado pelo follow Alivela Nossa, aqui eu já congelo E aí 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 Não sei se a galera está usando Obrigado Quando o follow seja bem-vindo E aí 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 Aí eu tô com manopla de pedra unidade só tirei a coraça de aqua mas mesmo assim você toma um dano da porra é descomunal né cara o dano de uma fenda alta dificilmente tem uma build que segura é uma possibilidade né deu vontade de botar uns caldeçãzinhos aqui pra ver se sai a 150 tá perto mesmo a 140 tá indo de boa né olha minha progressão mas tem uma diferença né de 150 pra 140 tem mas tá indo assim nem você tá falando e aí e aí eu posso botar outra vida extra também e aí 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 Ah, ele é bem bom. Você tem imagina? Mas o que seus eu acho Ó Acho que veio o cinto de tal racha E ainda veio ruim Resistência dos elementos Melhor que muito cinto E rasgador de carne Vamos ver qual foi o ranking que eu peguei Uma cento e quarenta Uma trinta e nove já Aí, tá louco Brabo Será que se Jogar com esse arco Suas habilidades normais são substituídas por todas as habilidades que aumenta todo o seu dano em trinta por cento e a sua armadura em cento e cinquenta. Cada inimigo morto Na forma de arco Então eu estou dando Seis por cento Caralho É muito multiplicador, viu Acho que vale a pena testar Tiraria isso aqui Ah, mas aí eu tenho que usar outro cinto Provavelmente não vou ter Deixa eu ver se eu pego algum aqui Isso aqui Já começa com cinquenta aplicações Caralho, é um multiplicador bem alto, viu E vale a pena testar E vale a pena testar E vale a pena ver Eu chamo o guardião e sai da fenda E aí Kenny, beleza Tranquilo É, eu não joguei ainda com essa composição aqui Mas Acho que vale a pena testar O guardião e o guardião e o guardião A gente passa a usar o efeito teleporte Com recarga de dois segundos Ó, isso aqui é interessante Mas aqui eu não vou conseguir matar nada Aqui, né Vamos ver com essa habilidade, será Nice que causa dano na build Será que eu consigo esse bichinho aqui Vou tentar uns cintos aqui Já tentou mil vezes não cair esse motor de uma É punk, mano Já jogou com essa variação, João Vitor Deixa eu ver aqui Caralho, agora baixou meu dano Pra se lascar, viu Você tem acesso a um maravilhoso artefato ancestral E isso é tudo o que você quer fazer? Foi muito bem Ah, muito bem Não foi sua pior Não Eu não faria isso, mas isso nunca impediu você Não é? Não é? Eu não faria isso, mas isso nunca impediu você Mentes pequenas Metas pequenas Eu não falo mais nada Eu não gosto mais nada Mas isso nunca é possível Eu não falo mais nada Eu não tenho acesso, mas isso nunca tem acesso Eu não tenho acesso vamos ver aqui, como é que jogaria de uma salida uma 130 de novo, vai é que não vou matar nada, né, eu acho eu tenho que jogar com esse então é isso, o máximo que eu posso destacar são os 50 com esse arponto é isso vou ficar durante aquele tempo ali com aquele dano a mais, eu acho que é isso e aí É a build de load, to tentando fazer rankear com a build de load com arcanista O ruim é que eu não posso nem... Parece que será que é isso mesmo? Eu não consigo matar ninguém enquanto estou nessa forma Meio esquisito essa... Seguração com a ponte Apeço 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tem que ver alguma coisa aqui Em tese era pra estar a mesma coisa, né? Não, é Na teoria o YouTube é um Sei lá, uns 3 segundos de diferença 2 segundos, sei lá Atrasado, é o YouTube Que é atrasado, mas no caso a sua Twitch Tá bem, mas... É Cara, eu não sei, eu tenho que olhar isso Desde ontem ele tá ficando, ó Agora ele tá alternando ali Ele fica 5K De De transmissão 5Kbps por segundo 5.000, né? No caso E 2.600, 5.000, 2.600 E o símbolozinho Normalmente fica verde, né? Quando a transmissão tá boa, tá vermelho O tempo todo Eu vou dar essa build com Arconte É só pra você pegar Esse stack de 50, né? Não tem como pegar mais do que isso, né? Como é que é? Essa build de Meteoro com Arconte Só pra você pegar esse Esse 50 de stack, né? Vai ser 50 Você não usa aquele outro Elm do Arconte Que acumula os stack? Uso Tá no cubo? É É, então Essa build É o Arconte reverso, né? É, e no caso você No Arconte você não causa o dano Mas na hora que você sai do Arconte Na hora que você entra no Arconte O que você mata E acumula mais do que 50 É, só que aqui Nessa build Eu não vou conseguir matar nada Com a Fendalta Seu dano é no Meteoro Quer dizer É o LOD, né? Mas eu não vou conseguir matar nada Com o Arconte, eu acho Não tem nenhum multiplicador Mas aí, beleza Aí quando sai Passa 20 segundos Eu causando Aqui tá com 48 Seria 50 Vezes 30%, né? Aumenta seu dano em 30% E a sua armadura e resistência Em 150 Então basicamente Vai aumentar meu dano Em 30%, não é isso? Só que cada inimigo morto Na forma de arconte Aumenta em 6% Então esses 5 stacks Esses 50 stacks Que eu uso por conta do cinto Seria como se eu tivesse matado 50 bichos também, né? Faz sentido? Pera aí A minha menina Tá meio ruimzinha hoje Só um sentinho É, eu tô ligado, Calveiro Mas aí no caso O que eu quero entender É o seguinte Eu vou ganhar 30% E aumento de dano Que vai durar 20 segundos Quando eu sair Certo? Então isso aqui Faz com que o dano Dure 200 É, 20 segundos Então se eu aumento aqui 6 Ou 30% O meu dano E 150 resistências Só que cada inimigo morto Na forma de arconte Vai aumentar meu dano Por 6 segundos Então esses 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 stacks aqui Contam como se eu tivesse Matado os bichos, não é isso? Vai ser 30% Mais 50 vezes 6 Não é isso? 50 vezes Esses 6 Aqui É isso mesmo 300% E dano aumentado E aí Alex Beleza? Consigo Dá uma adicionada aí Para eu ver O teu personagem Ok É muito esquisito Isso aí Vai ser 50% Um atraso Neolord 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 É de Trague Neco Beleza Careta Ó O tempo Tá bem Legal Cara Aqui é o seguinte Tem algumas coisas Para melhorar Na tua build Ó Os itens Eles estão Todos certinhos Mesmo Mento Usar os dois As duas noções Beleza Explosando sangue Beleza Bem Aqui Tu tem que conseguir Mais dano em área Um pouco mais De dano em área O ideal seria Tu conseguir Uma picareta Dessa Fazer uma outra Que tenha dano em área Já vai Já vai ajudar Bastante Grande RGT Que aí Meu querido Beleza? Aí aqui Ó Aqui tu roda O outro crítico Novisões assombrosas Fisco e crítico Beleza O elmo É bom tu conseguir Um que tenha Dano de explosão Fúnebre Também Aí o ideal Seria explosão Fúnebre E Esse de acerto Crítico Aqui beleza Tu pode aumentar Um pouquinho Seria interessante Também Uma luva Com dano em área Mas é chatinha De pegar mesmo Se tu não conseguir Beleza Aqui tá certo Aqui o crítico Aqui tu pode ver também Como é que tá A tua chance De acerto crítico E o teu dano De acerto crítico Provavelmente Tu tá com mais chance Eu colocaria aqui Aumento de dano crítico No lugar de chance As gemas Estão certas Cara Acho que basicamente É isso Mas 1300 de par Não fazendo esses ajustes Acho que ainda assim Depende de um mapa Bom Tem que ser um mapa Bem mobado E foca sempre Nos trastes Vai esquecendo os elites A menos que tu pegue um Um condutor 1300 de par Eu acho que vai ser pouco Pra tu matar os Guardião Os elites Mas os itens Estão todos Direitinhos Ó Essa aqui tá excelente Tu rodou os atributos Certos Só visões Assombrosas Mas é chatinho Tu conseguiu Se tu conseguiu Um trifecto E aqui tu tira Essa velocidade De ataque E bota crítico Mas tá boa A build Não tá ruim não É melhor tu É melhor tu Aumentar Aqui tu vai ganhar 10 Se tu tá com Velocidade de ataque Então tu tira Esses 5 E bota 50 De dano crítico Ó Tu tá perdendo 13% De dano Aqui E o triplo Desse bônus Quando tu usa isso Então Esse aqui Se tu conseguir Uma passiva maior É porque é bem chato Esse mesmo Os dois grandes Problemas aqui Estão esses dois itens A tua build O resto Tá muito bom Aqui tá quase Primeiro Convenção Aqui tá muito bom Também Aqui tá perfeito E o elmo Que tá sem o dano De explosão Fúnebre Esse aqui tá perfeito Também vai até 50 Então é o máximo É Tá muito bom Já também Já veio com explosão Fúnebre Cara acho que Basicamente isso Esses dois itens E o elmo Depois se tu conseguir Um dano em área E essa daqui Como tu pode fazer No cubo Eu tentaria Pegar uma com dano em área Vai fazer bem diferença Muita diferença É então Esquece os elites Vai sempre Os que forem te acompanhando Tu vai Tu vai matando Principalmente se pegar Pilar bom Mas caso não Foca sempre nos trash Essa build aqui É pra matar trash Isso Mas tá Tá bem boa A build já Ah As passivas Acho que é isso Mesmo também Beleza Estamos juntos A outra build Foi de boa Vamos ver Como é isso Use seu poder E você sobreviverá O que é isso E aí 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 E aí